Olá pessoas, eu sou o Arthur e esse aqui é o comecinho do vlog da CCXP 2018 Eu resolvi começar aqui no lugar onde eu gravo os vídeos Porque eu vou mostrar pra vocês a minha preparação pra ir pra Comic Con Que eu vou levar, que eu levo sempre todos os anos É uma mochilinha, muito interessante Outra coisa que eu vou levar, que eu já mostrei no vídeo do Ale É uma listinha pra eu passar em cada mesa e ver o que eu quero levar Que eu já fiz uma pesquisa prévia Item mais importante, que é isso daqui, ó Vou mostrar pra vocês Que eu vou levar dinheiro em espécie Tipo, tem um dinheirinho aqui reservado Que é justamente pra comprar as coisas na Comic Con Que eu deixei, eu fui juntando, deixei separado Justamente pra isso, é um dinheirinho que tá carimbado pra Comic Con Uma outra dica muito importante Sempre use tênis confortáveis Porque você vai andar muito, né? Fica muito tempo de pé, então... Fica muito tempo de pé, então... Estamos onde, Arthur? Estamos no stand da Sony Do Miranha, Homem-Aranha E a gente vai fazer uma ação muito top Que envolve um milhão de câmeras E aí Se inscreva no canal. 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 E é isso, gente. Esse foi o vlog da Comic Con XP 2018. Mas ainda não acabou porque vai ter mais vídeo no canal. Vou fazer um mostrando todas as coisas que eu comprei no Ali, que tem bastante coisa. Tem muita coisa, tipo, tem muita coisa mesmo. Então, fica de olho. Vai ter um outro vídeo sobre a experiência em si que eu vou fazer com a Nath. E não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando na bolinha aqui do ladinho, pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa um ligãozinho aqui embaixo. Me sigam nas redes sociais. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.